Galerinha, eu tô aqui no começo desse vídeo pra falar que uma menina chamada Isa Games fez uma intro pra mim e ela ficou muito legal. Então, se você quiser, depois desse vídeo, vai lá no canal dela que tá na descrição e se inscreve lá pra ajudar ela. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então foi isso, fica com o vídeo, tchau! E aí Caramba, que isso? Socorro, 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 socorro. Ai, ai, sai de mim galinha, sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ai, ai, ai. Nossa, caramba, era só um pesadelo. Galerinha, eu acabei de ter um pesadelo muito assustador. Eu sonhei que tava um monte de galinha me atacando. Caramba, que medo. Nossa, eu agora estou com muito medo. E eu nunca mais quero ver uma galinha na minha frente. Um monte de galinha me atacando. Ai, caramba. Nossa, que medo. Eu vou até tomar um copo de leite. Porque, nossa, esse sonho foi muito assustador. Caramba, que medo. Ai, eu vou tomar esse leite. Ai, caramba, caramba. Nossa. Um monte de galinha. Ai, meu Deus, meu Deus, eu preciso. Ai, sai, sai galinha. Ai, caramba. Galinha, socorro, salve-se quem puder. Pera. Ai, nossa. Esse sonho me deixou. Ai, ela entra na... Ai, que isso? Ai, sai de perto de mim galinha, sai de perto de mim. Porque essa galinha está meio que assustadora demais. Ai, tem mais uma galinha aqui. Ai, pera. Eu tenho que me aliviar. Eu estou com muito medo de galinha. As galinhas não fazem nada. As galinhas do Minecraft não fazem nada. As galinhas são boazinhas. São boazinhas. São boazinhas. Galinha, você é boazinha, né? Isso, isso. Vamos fazer carinho nela. A galinha é boazinha. Galinhas não são do mal. E não são nem grandes. Galinhas são pequenininhas. E eu estou com medo à toa. Eu vou falar do Pixelossauros. Desse pesadelo que eu acabei de ter. Ai. Ai, caramba. Pixelossauros. Pixelossauros. É o seguinte. Eu acabei de ter um pesadelo muito assustador. Eu sonhei que um monte de galinha estava me atacando. Eu fiquei com muito medo. E Pixelossauros. Tomara que você nunca tenha um pesadelo como eu tive hoje. E vocês estão bem? Ah, que bom. Eles estão bem. E ai, galera. Falem oi para o Pixelossauros e para o Pixelossauros. Ah, eles falaram oi também. O Pixelossauros gosta tanto do Pixelossauros. Ele não sai de perto dele. Galerinha. Eu tomei um... O que é isso? Caramba, sai de perto. Vamos embora. Ai, sai galinha. Sai galinha. As galinhas são do mal. As galinhas são do mal. Elas são do mal, sim. Ai, sai daqui. Sai daqui galinha. Sai da minha casa. Eu não te chamei aqui. Você sai. Tem uma galinha gigante lá fora. Você vai embora. Você que chamou ela aqui, né? Você sai daqui. Ai, caramba. Cadê ela? Ali. Ali. Ela tá ali. Dá pra ver um pedaço dela se mexendo ali. Você sai daqui. Eu vou te matar. Ah, você virou um ovo. Não, pera. Ela virou um frango cru, mas... Ela botou um ovo. Galerinha. Tem uma galinha gigante aqui. É muita coincidência eu sonhar com um monte de galinha. E agora aparecer uma galinha gigante aqui fora. Será que ela é forte? Tomara que ela não me ataque, porque agora eu tô com muito medo de galinha. Sai de por de mim, galinha. Ai, caí no rio. Nossa. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai da minha casa, galinha. Sai daqui. Sai. Sai. Matei. Você não é convidado aqui. Vamos lá ver essa tal galinha gigante. Caramba. Olha o tamanho dela. Ela tá vindo atrás de mim. Socorro. Não. Não, galinha. Ai. Ai. Vem. Ai, por favor. Ela passa. Ela passa dali. Ai, caramba. Corre. Corre. Ai. Ai. Ela tá aqui. Sai daqui, galinha. Nossa. Ela tá aqui. Não. Ai. Sai. Sai. Não. Fecha isso. Ai. 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 Ai, galera. Olha o tamanho dessa galinha gigante. Ela me bateu. Caramba. É uma galinhona. Ai. Ela tá ali atrás de mim. Socorro. Ela tá. Nossa. Olha o tamanho dela. É uma mega galinha. Você vai pra lá. Ai. Tem outra aqui. Caramba. É muita galinha. Sai. Sai daqui. Ai. Eu vou morrer. Não. Você não vai me matar, galinha. Você é uma galinha. Ai. Morri. Não. Nossa. Eu não vou conseguir derrotar essa galinha sem itens pra derrotar essa galinha. Eu acho que eu tenho algum item. Nesse baú. Eu vou ver. É. Já sei. Eu tenho uma espada de galinha. Ha. É. A minha melhor espada do jogo. Eu vou matar essa galinha com essa espada de galinha. Eu vou matar você. Morre. 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 Ah. A espada de galinha não deu certo. Ah. Que pena. Eu achei que ela ia dar certo. Mas. Infelizmente. Ela não funcionou. Deixa eu ver. Se eu tenho alguma coisa aqui. No meu compartimento secreto. Eu acho que eu tenho alguma coisa nesse baú. Isso mesmo. Eu tenho uma espada. E um peitoral. E uma bota de couro de vaca. Vamos ver se a gente vai conseguir derrotar essa galinha com isso. Eu acho que a gente vai conseguir. Deixe aí nos comentários. Se eu vou conseguir derrotar essa galinhona aqui. Ai. Ela tá aí na água. Aproveita. Ah. Bate nela. Bate nela. Vai galinhona. Sai daqui. Ai. Ela tá. Ela não tem ponto fraco. Eu não tô conseguindo acertar ela. Você. Sai daqui. Você sai daqui. Galera. Tá difícil. Eu acho que eu vou ter que tomar medidas drásticas. Que vai ser fazer uma arma. Ou melhor. Pegar minha arma né. Ai caramba. Eu vou me equipar melhor aqui no meu equipamento. No meu equipamento. No meu compartimento secreto. Vamos abrir aqui. E ver se a gente tem algum item pra derrotar essa galinha. Eu acho que eu tenho alguma coisa em algum baú aqui. Eu acho que é. Deixa eu ver. É. É. É nesse daqui. E. É isso mesmo. É esse baú que tem a minha arma. Muito maneira. Então. Vamos pegar todas essas balas. E vamos agora tentar atacar essa galinha gigante do mal. Caramba. Eu tenho muito medo de galinhas depois desse. Pera. Cadê ela? Ai caramba. Cadê ela? Será que ela tá lá atrás? Eu acho que ela. Ai caramba. Por favor. Não tenha fugido. Ela tá ali. Ela tá ali. Vamos atirar nela. Atira mais. Atira mais. Galinha do mal. Sai daqui. Ah. Você morre. Caramba. Recarrega. Não. Sai de perto do Pixalossauros. Sai daqui galinha do mal. Ai caramba. Ela é muito forte. Caramba. Que galinha. Sai daqui galinha. Caramba. Caramba. Ela não morre. Não. Que galinha forte. Caramba. Pixalossauros. Cuidado. Ai. Sai daqui Pixalossauros. Sai de perto dessa galinha. Ela vai te atacar. Sai daqui. Sua galinha do mal. Não. Não. Não me ataca. Você. Sai daqui. Galera. Eu acho que eu não vou conseguir derrotar essa galinha. Ah não. Eu vou ter que usar a minha arma secreta. Que é fazer um monte de explosão. Pra tentar matar ela. Então. Eu vou pegar. As minhas dinamites. E tentar. Explodir essa galinha. Ai caramba. Vamos lá. Tentar. Então. Eu vou aqui. Nesse baú. Pegar. As minhas. Ah. TNT né. Porque. Agora. Eu vou usar a minha arma secreta. Que vai ser. Explodir. Aquela galinha. Deixa eu guardar essas munições aqui. E agora. Vai ser. A arma secreta. Que com certeza. Vai derrotar. Essa galinha. Eu vou explodir ela. E mandar ela. Pro ar. Pros ares né. Porque. Galinha. Gigante. Não pode ficar aqui. Então. Vamos escondido aqui. Colocar essas TNTs aqui. E. Ai caramba. Sai de perto de mim galinha. Sai de perto de mim. Eu vou te explodir. Ah. Eu tenho que colocar todas essas TNTs aqui. Pra conseguir. Explodir essa galinha. Ela tá me matando. Não. Você não vai me matar. Não galinha. Sai daqui galinha. Eu vou ficar bem escondido aqui. Vou colocar minha TNT aqui. Ah. Você não me mata. Eu acho que tá quase pronto. Falta só 16. Ai. Não. Não. Não me mata. Não me mata. Você vai pra lá. Vai pra lá galinha. Vai pra lá. Porque eu vou te explodir. Sai daqui galinha. Não. 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 E agora. Vamos atrair ela pra perto das TNT. E agora. Já era. Tchau galinha. Adeus galinha. Você vai explodir. Ai caramba. Nossa. Pixelossauros. Caramba. Nossa. Ai. A galinha tá viva ainda. Ela destruiu a minha cama. E tudo. E. Ah não. Começou a chover. Galera. Essa galinha é imortal. Eu vou ter que. Sei lá. Fazer um outro mundo. Vamos ver se o Pixelossauros tá bem. Ai. Tá chovendo muito. Ai. Vem aqui. Pixelossauros. Você tá bem? Ai. Que bom. E o Pixelossauros também. Olha. Fiquem tranquilos. Que uma hora eu vou conseguir derrotar essa galinha. Então. Pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Essa galinha ainda não morreu. Eu vou ter que arranjar um jeito de derrotar ela. Mas. Fiquem tranquilos. Que eu vou conseguir. Então. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Até a próxima. E. Fui.